Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction I love you, I love you, I love you, I love you É novinha pro caô, joga você da sua no xereca Papapá no teu popô, papapá papapá no teu popô Papapá no teu popô, praticante sem doutora Na piroca ela é fatal, xereca do mal Para o teu popô, joga xereca fulado e curto Então senta a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, 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 toma Tchau, tchau. Oi, taca, 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 taca Transcrição e Legendas Pedro Negri